Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item tá disponível agora com 2.500 cópias pra pegar ele galera, é nesse mapa aqui galera, ó esse item aqui é uma mochila galera, olha só que da hora, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, haha, da hora hein, pra pegar aqui então, vambora pro mapa aí eu vou tá explicando o que que tem que fazer, pessoal, que é o seguinte, quem puder deixar o like aí, eu agradeço galera, sempre que vocês puderem, deixa o like aí, porque o like ajuda nos vídeos, você vai nascer aqui, você vai vir aqui galera, vai ter uma escada, vocês vão tá descendo aqui, beleza, vai vir aqui ó, nessa loja aqui, tá vendo, tem que vir nessa loja aqui, vocês vão entrar aqui, vão falar com esse carinha aqui, beleza, clica aqui, e vocês vão escolher a segunda, clica na segunda, vai aparecer uma mensagem ali, apareceu uma mensagem galera, vocês vão ter que vir, tá sentando aqui no banco, galera, tá vendo ali, eu tô com 60 ali, moedinhas ali, então você tem que tá aguardando um minuto pra você tá ganhando aqui, eu vou aguardar um pouco pra vocês verem ali quanto que eu vou ganhar, beleza, já volto com vocês. Então galera, passou um minuto, eu ganhei 30 moedinhas, é só você ficar aqui galera, sentado, você tem que tá aqui sentado, beleza, pra você tá ganhando, só ganha aqui, beleza, faz os passos que eu falei, fala com carinha, coloca na opção número 2 ali, segunda opção, escolhe, e fica sentado aqui, aí você vai tá ganhando dinheiro, ganhou o dinheiro suficiente que precisa pra comprar o item, é só você tá saindo daqui, e atravessando aqui, e atravessando aqui, do outro lado, aqui galera, ó, você vai atravessar aqui, tem um olhama, você vai falar com ela, beleza, você vai apertar aqui na primeira, e vai tá aqui o item, galera, você precisa de 2 mil moedas, para tá comprando o item aí, juntou 2 mil, é só clicar aqui, tá reivindicando, eu não vou conseguir, porque eu não tenho né, eu só tenho 90 aí, beleza, beleza, então, é isso galera, aí você tem que fazer os passos lá, galera, eu não sei se sair, vai ter que falar com ele de novo, eu acho melhor falar galera, vem aqui, já fala com ele de novo, porque dá pra falar com ele de novo, ó, só apertar aqui, e aperta aqui de novo, aperta em segunda lá, acho que não precisa não, então, aí é só sentar aqui então, e fica aí, então, porque você já falou uma vez, então você já tá ganhando aí, o dinheiro aí, então, aí é só ficar aí, juntar as moedas o suficiente, e depois ir lá, galera, tem pouca gente jogando o jogo aqui, então, dá pra pegar, só que é um pouco demorado, né galera, 2 mil moedas, não vai ser tão rápido assim, de conseguir, né, vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!